Olha, eu tô tão calmo que eu preciso ficar nervoso. Eu tô tão calmo que eu tô precisando ficar nervoso. Calma. Mas tô calmo e preciso ficar nervoso. Quero mandar um abraço pra Raimunda, que estava ainda há pouco aqui, torcedor do Cruzeiro, pro seu esposo, o Sebastião, mas não perde nenhum programa, ele é atleticano. Não aprendeu a torcer, né, Sebastião? Que coisa, apesar que o Galo é vice-lídera. Vice-lídera. Moro no bairro São Gabriel. Um grande abraço. Forte abraço pra Raimunda e pro Sebastião. A Darley na minha querida Urucânia. Grande Darley, ó. Beijo pra você. Beijo forte. Gosto muito de você. Um abraço pros meus conterranos aí, hein? Mário Todes, a turma boa. Olha, o América, ele com toda dificuldade, acho que ele vai ter jeito de mostrar, pelo menos uns gols. É impressionante como é que o América só toma um gol de segundo tempo. Dá pra mostrar rapidinho os gols do América? Vamos lá. Sai na frente o Coelho, olha lá. É, pois é, eu vi o jogo, né? O América, primeiro tempo, mandou bem, teve um volume maior de jogo. O Neto Perola, quando estava bem fisicamente, ele criou muito, muitas situações de gol. Só que aí, no segundo tempo, o América afogou. E aí, tomou um gol desse, ó. O zagueiro... Olha, olha, dois zagueirões, né? Dá um quarto da minha altura, ó. Observa lá, ó. Ó, o Ricardo, olha. Tem jogadores livres, o Ricardo não sobe. Mas peraí, sozinho, mas olha que gigante esse tal de... Alguém tinha que ficar nele e marcar ele. Mas o Rodrigão... O Rodrigão, mas ele já sobe. Ele é lá de Itugui, tudo é grande. Ele é de Itugui. Mas o Ricardo Silva também é um zagueiro bem alto. E ele sequer subiu para trabalhar. Olha o Ricardo Silva, que estava na frente do Rodrigão. Ô, Ramon, isso é técnica de marcação. Deixou para o lateral esquerdo, João Paulo, subir com ele. Aí não dá realmente. Olha só. Entre os dois, o Ricardo não sobe, mas a gente... Olha a quantidade que ele subiu. Ele já é grande. Olha a quantidade que ele subiu mais que o João Paulo. Mas um posicionamento... Não pode tirar o método também do... Não, perfeito. Mas um posicionamento melhor ali do Ricardo Silva tiraria essa condição do Rodrigão subir daquela forma, né? E outro problema que o América apresentou. Falta de criação no meio do campo. Porque eu jogou com três volantes. Depois, por uma questão de contusão, entrou o Cristian, mas que é um volante também. Então aí ficou difícil para o América criar e apresentou essa dificuldade e acabou tomando sufoco e o gol. Tiago Lago vai passar muito aperto. Não, não, não. Não, Tiago Lago. É o Barbieri. Barbieri. É o Barbieri, que veio lá do Flamengo. Olha, o Cruzeiro joga amanhã contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Amanhã sai um classificado. Empate, qualquer resultado, pênalti. E o Atlético joga na quinta-feira com o Santos na Vila, no Pacaembu, pela Copa do Brasil. E já permanece em São Paulo porque enfrenta o Santos na Vila Belmiro pelo Brasileiro no domingo. E chegou hoje o Lucas Hernandes, lateral esquerdo. Não é o nome dele? Lucas Hernandes. Joga muito. 16 anos lateral esquerdo. Eu tenho a história, o histórico desse rapaz. Jogou quase todas as partidas, não tem lesão. Então, uma extraordinária contratação que o Atlético fez. 26 anos. Joga muito. Passou por outros clubes também. Ele é de Montevideo e começou lá no Montevideo Runters, que é uma equipe de formação. Jogou no Paiaró. O cara tem um convite de 6 anos. É bom. Vandelaide, pequeno beco de quega, não custa nada. Até amanhã. Já? Já. Acabou? Aí. Tá mais que... Ó, Corinthians e Flamengo, hoje 50 mil ingressos vendidos. Isso é muito relativo, o relativo Jogo do Cruzeiro da Manhã já tem 40 mil vendidos. O que você quer? Dá pra ser? Bom demais. Eu sei que encerrou, Luciano. Um abraço pra sua patroa, que se espere logo. Dona Claudete. Claudete. Um abraço de coração. E pra esposa também do Vandelaide. É, a minha também tem. E também pra Rose. A Rose. São pessoas maravilhosas. Gente, obrigado. Fiquem com Deus. Não reparem, não. É assim mesmo. Amanhã tem mais. A gente volta amanhã às 19 horas com mais um Horizonte Bócrata. Se Deus quiser. Mua bye. Mua. 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 Eu. Mua. Legenda Adriana Zanotto